Música Oi gente, oi galerinha animada que assiste a N Oi gente, e aí, tá começando aqui um vídeo de gameplay na NX Extreme O seu canal de... De vídeos Eu sou o Alu77, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal Eu espero que vocês gostem de mim, eu espero que vocês me amem Eu espero que vocês me deem dinheiro Eu espero que vocês me deem fama e sucesso Nossa, como eu queria ter um cone Nossa, como eu queria ter dois cones Nossa, como eu queria ter uma namorada E hoje nós vamos jogar Cosmic League Então vamos matar alguns filhos da p... O primeiro objetivo nesse jogo é chegar em um jogador e contar uma piada pra ele Sem ser muito irritante, vamos ser assim um cara que chega com jeito, né Ei, 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 ei Posso te contar uma piada Qual o tempero fabricado em agosto que vai na maioria das receitas? Música 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 Parece que ela gostou Ela me bateu Baixa, vagabunda Gostou? É boa Música 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 Esse robô tá muito impressionado Eu tô muito impressionado Aquele outro robô também está muito impressionado Não, não tô muito impressionado O que será que vocês estão olhando? Música 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 Eu vou jogar uma cantada nessa menina aqui Gabriel DS Eu acho que não é uma menina Ryo Tarrês Já tenho namorado, tchau Essa é a minha robô preferida E olha só, eu mato a galera com uma chapuletada só Vamos ver, uma Tem um dado, vem um dado, vamos brincar Vou te apresentar a vários mundos novos Estou me divertindo, estou me divertindo A beça Olha só tem como você matar a pedra também Isso é pra você tentar matar o papaléguas Pessoal, se a galera da Cracolã de ver esse jogo eles vão ficar doidos Olha o tamanho das pedras Eu vou levar de bala O louco corribel acabou de matar o cara na nossa frente Eu fiquei em primeiro Eu lembro quando eu era criança eu pensava Imagina se todo mundo do mundo tirasse as pituca do nariz E fizesse uma bola gigante E fizesse uma bola gigante De pituca Tem esse maluco aqui que eu consegui empurrar ele Vou tentar fazer um gol ali Pum Oita, errei Wow, 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 volto aqui Pra onde ele foi? Pô, vamo lutar aqui no meio do shopping Parece uma boa ideia Grito de guerra pessoal Não, não, cala a boca, alguém mata esse cara, por favor Ué, porque ele ainda tá gritando comigo Novidades na loja, robôs incríveis Sejam bem-vindos Olha a bunda dessa menina Ô, cara, eu tô vendo a bunda dela Caramba, hein Por quase, hein, por quase Só mais dois metros, né, certo Eu vou pegar agora um robô especialista em conquistar as gatas Era isso meu problema, antes eu não estava usando o robô certo Agora eu vou usar um robô Que a sinceridade dele é Altitude, porque as meninas gostam de altitude, entendeu Altitude, altitude Esquece Explora, Cosmo Agora eu vou com uma robô totalmente diferente É uma robô Diferente Nossa, como é diferente totalmente De todos os robôs que eu já usei até agora, não é mesmo Você fugiu de mim quando eu queria fazer um gol com você, né Agora você vai ver só o que eu vou fazer com a sua raça Vou acabar contigo Posso sentir que você está em apuros, hein Hein Não, quem saia por isso sou eu Quem é esse maluco se entrometendo na minha briga? Eu tenho que fazer piadas, né Eu não estou fazendo piadas Era uma vez o pitinho me chamava relâmpio Toda vez que chovia, relampiava Eu vou acabar tanto com vocês Que vocês vão falar Nossa, ele acabou comigo Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu vou cagar isso no seu cadáver Eu vou pegar seu cadáver Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não fuja, não pensa que você pode fugir de mim Dos meus punhos de seda Não, seda não machuca, né Dos meus punhos de... Metiolate Metiolate machuca Comigo, todo mundo comigo Me deem forças, me deem forças Assistintes Assistintes não Ouvintes a quem ouve Assistintes Até espectadores Caramba, estou me sentindo como o Peter Parker Naquela cena do primeiro Homem-Aranha Shazam Vai, Téia Vai Caramba, será que tem presentes aqui dentro? Pum Ele não morre Talvez não tenha vida, né Como eu Ô, louco Ô, louco, maluco Ô, louco Uau, maluco, maluco Nessa partida Eu vou fazer o seu boss Sendo dublados Por dublagem brasileira Porque eu sou brasileiro Então... Agora sim é hora de dar o meu melhor Vamos lá Tiro, tiro Tiro explosente Ah, espada cortante Pum Esse aí Parece que eu te causei algum dano, hein Parece aqueles comensais da casa do Bahia, tá ligado Eu preciso recuperar as minhas energias Ah, agora sim Posso lutar novamente Tome essa Irmã Eu esperava mais de você Ô, louco Ô, louco Vocês viram essa cena? Que demais, cara Tony Hawk Tony Hawk A torre inimiga Ela está sozinha Vamos lá Você atirou em mim Na minha presença Eu vou ter que tomar providência Eu vou ter que chamar seus pais Não Agora eu vou com a Mary Jane Hitler Wow Esse maluco é realmente forte Eu vou embora Vou embora Tchau Não quero brilhar Maldito Hitler Meu time perdeu Wallace Você parece um pouco diferente Eu não sei do que vocês estão falando Acabei de entrar no jogo e já estou morto Muito bem Era exatamente isso que eu queria Valeu galera de Portugal por assistirem os nossos vídeos Eu amo essa robô Ela só tem um problema Que ela sempre morre de pá nela Estou lá Lutando de boa Aí vem o robô E pá nela E pá nela Ela morre Gostaram da piada? Eu vou acabar com você Eu vou estar porrada em você Eu vou conseguir matar Eu vou conseguir matar Eu não consegui matar Eu não estava gravando o jogo Eu não estava gravando o jogo Então vamos lá Como se nada tivesse acontecido Fazer de novo aquela piada Quer dizer Nossa É Eu adoro esse robô Ele só tem um problema Que toda vez que eu estou jogando com ele Ele morre de pá nela Eu estou lutando Lá Aí vem o robô E pá Nela Ele morre Não pera Como não funciona Você quer morrer na neve Uou Parece que não estamos na neve Mas parece que você morreu A vontade de espirir o seu robô É muito bom Olha isso Fica vendo lá na frente Prá Não acertei ninguém Então não adiantou de nada Tem uma bomba aqui Não é possível Esse robô tem tudo O que os jogadores precisam Eles tem pedras de crack Cala a boca Deixa eu levar isso daqui embora Eu vou deixar de terminar a piada Maldito Eu ia falar Nossa Eles tem pedras de crack Para quem usa crack E eles tem bomba Para quem usa bomba Aí eu ia falar Léo Stronda Vem aqui Ia ser muito engraçado Mas aquele filho da mãe Verme insolente Vem aqui Uou Não se intromete na minha briga Já sei porque eu estou perdendo Porque eu não dei um grito de guerra Na minha equipe Que eu mesmo criei Você se foi Se foi Meu time ganhou Tudo graças a mim É isso aí pessoal Eu vou deixar o gameplay Acabando por aqui E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu serei novo aqui Eu sou novo aqui E eu espero que vocês gostem de mim Shazam Deixa o seu like favorito Tchau 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 Tchau